Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou falar sobre Script Bash e Script Python. Na verdade, é uma série de vídeos em que eu vou a fundo neste assunto e vou ali trazer um vasto conteúdo para o aluno. Serão, a princípio, aulas que começam teóricas e elas vão partindo para a prática mais no final como o padrão Ayed de ensino e que naturalmente é um padrão muito forte. Não é apenas abrir um terminal e sair digitando códigos. Então vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui, trazendo o que é melhor para você. Então, curta, compartilhe e coloque este link lá no seu WhatsApp. Olha que interessante, né? Este material todo que eu vou demonstrar nesta aula, e na verdade é uma sequência de vídeos nesta aula, você vai encontrar aqui no capítulo 9 deste material, que é de graça, não pede nem e-mail. Não pede nem e-mail, não pede nenhum tipo de cadastro. Está aí na descrição. Toda teoria está descrita aqui, então, uma leitura mais forte pode ser feita neste material. Então vamos à apresentação. O que vamos precisar para esta prática, então? Nós vamos precisar do VirtualBox, o Debian 10. Na verdade, qualquer Debian você vai conseguir fazer esta prática. Mas vamos aqui, na verdade, estamos em todo o material mantendo o mesmo OS, a mesma distribuição do OS, para poder ali manter compatibilidade com a aula. Bom, aqui você tem o link do material, caso você queira obter as imagens virtuais que vão cair naquele material texto. E aqui está o material texto já prontinho para vocês. Vamos lá. Meu nome é Welton Pinto de Oliveira e hoje eu vou falar sobre Shell e sobre Python. Curta, compartilhe. O segredo é reduzir a interação de pessoas no ambiente de produção. Exatamente. Na produção, nós vamos reduzir a interação do ser humano lá. Como? Nós vamos, em ambiente de homologação, que é uma cópia de produção, testar nossos comandos para buscar uma solução para um problema. E, naturalmente, estando preciso com relação a estes comandos, então, nós construímos um script, testamos o script em homologação também, quantas vezes forem necessários. E aí, aplicamos o script em produção, agendando o script com o Chrome. Professor, tudo caiu na minha empresa. Bom, aí se tudo caiu na minha empresa, não deveria ter acontecido. Está errado o fato de ter caído tudo. Mais errado, inclusive, do que o problema. Significa que você não teve um plano de continuidade de negócio. Se você não tem plano de continuidade de negócio, se você não tem maturidade de TI, tem que buscar isso na sua organização. Eu vou dar uma playlist completa sobre continuidade de negócio e recuperação de desastres, em geral. Então, se você chegou nesse ponto, cara, você já estava errado, e agora está mais errado ainda por causa do erro. Correto é nunca chegar a esse ponto. Então, se você chegou a esse ponto, aí sim você parte, ignora. Todo qualquer tipo de teoria perfeita, parte ali para a manutenção no núcleo direto. Vai direto. Pega lá a produção, abre o shell e começa a corrigir o problema. Mas nós não vamos preparar você para isso, não. Vamos preparar você para o que é o correto. Mas eu não nego que isso aconteça. Bom, interpretadores de script. Vou explicar uma coisa para vocês. Nós temos, então, o sistema operacional Linux, e vamos pegar uma distribuição, o Debian. Ela é formada por N programas binários. O que é um programa binário? É um programa que foi compilado a partir de algum processo. Eu não posso dizer que uma linguagem vai compilar sempre em binário, porque pode ser que tenha um interpretador, pode ser que também tenha um compilado. Pega o Python. Parece que todo mundo conhece Python como interpretado, mas Python pode ser compilado em binário. Então, não posso falar que Python é somente script. Agora, algumas linguagens, como C, C++, exigem um processo de compilação. Nem que seja uma compilação na máquina que vai rodar o processo. No caso, o processo, ele vem a partir de um executável. Inclusive, nesse material que eu disponibilizei, eu ensino este detalhe. Vamos lá. Então, o sistema operacional é lotado desses binários e scripts que serão interpretados. Enquanto no mundo Windows você vê uma gama maior de programas binários, compilados, tudo bonitinho, aqui no Linux você vê uma gama gigante de scripts. Inclusive, vários comandos que você usa, comandos do seu dia a dia, na verdade, são scripts. Não são binários. Isso é muito legal. Então, quer dizer que nós podemos facilmente estender o sistema operacional. Olha que interessante. Nós facilmente estendemos o sistema operacional assim. Você não precisa de saber compilar em C, em C++, embora seja importante o meu livro ensino para você ter de graça. Aprender de graça, o livro ensina aí. Mas você não precisa necessariamente saber programar em C. Você pode simplesmente abrir uma ferramenta de scripts. No caso, edito o script. Vai ter um interpretadorzinho. Vou lhe ensinar daqui a pouquinho. Pronto. Você fez um comando. Bom, no Linux, no caso, no Linux, existe uma grande adesão a scripts de execução. Uma grande adesão mesmo. Normal. Isso é normal. É uma prática tão comum que inúmeros interpretadores e inúmeras linguagens são encontrados. É tão comum isso que você vai encontrar uma ampla gama de interpretadores para esses scripts, naturalmente. Provavelmente, sintaxe diferente entre eles. Sendo que você pode ter vários interpretadores compreendendo a mesma sintaxe padrão. Então, nós vamos ver que lá na raiz disso tudo vai vir um tal de sh. Esse shell que veio lá, a raiz de tudo, você vai ver que ele tem uma sintaxe. Vários outros vão surgir no futuro que vão compreender essa mesma sintaxe, como o dash, o bash. Ah, bash não é sh, beleza? É diferente. Por isso que eu falo. Não é abrir um terminal aqui e começar a dar uma aula de scripts para vocês. Vocês têm que entender o que são as coisas. SH, ele é conhecido como Born Shell. É o shell original. Mas preste atenção. Se você está em um Debian, este shell, ele é apenas um link simbólico para dash. O que ocorre, eu já falei para vocês, né? O tal do Debian, ele é o amigão. O Debian, ele é um amigão. Ele quer abraçar todas as tecnologias. Enquanto você tem Linux rabugento, tem Linux rabugento. Feito por pessoas rabugentas e usado por rabugentos. Que ele só quer, não, essa é a sintaxe, esse é o interpretador, somente assim, nada diferente disso. Não, o Debian, por isso que o Debian tem uma grande adesão e principalmente o Ubuntu. Porque vai dar certo, um script feito em SH vai dar certo. Um script feito em dash, em bash, vai dar certo. Todos os caminhos existem. Tudo funciona. Mas preste atenção. No Debian, o barra bin barra SH é um link simbólico para barra bin barra dash. Por quê? O SH, ele tinha um certo, vamos colocar uma certa perca de desempenho. Pensa assim, tudo no SH, ele é executado como um comando de um executável. Ou seja, eu tenho que pegar o executável, transformar ele num processo, pegar o output. E isso era muito lento para, inclusive, coisas simples. Testes, por exemplo, o teste. E isso, teste é um comando. Está aí no seu Linux. Meu Deus, então quer dizer que há possibilidade de eu trazer, no futuro, vai existir essa possibilidade, vamos ver daqui a pouquinho, de eu trazer vários desses comandos para o modo built-in. O que é o modo built-in? O próprio interpretador, ele tem esse comando embutido nele e não está no Linux. como o teste, como o ifs, 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 e fs, epá, peraí. Então quer dizer que ali eu já tenho uma diferença no interpretador, mas o script é o mesmo, a sintaxe é a mesma, ele mantém isso. E com isso, por exemplo, o dash ganha desempenho quatro vezes, quatro vezes o desempenho do SH. e funciona normalmente. O CSH e o TSH são derivados, bem conhecidos, amplamente utilizados do Shellbor. Também existem outras variações. Então vários grupos vão começar a trabalhar em várias variações disto. Aqui eu tenho o bash, que ele é o que nós vamos usar. Nós vamos nos apoiar em cima do bash, que ele é amplamente utilizado por projetos que utilizam o GNU. E nós estamos preparando você para o Debian, o Debian tem o bash. E outras distribuições Linux tem o bash também. Então vamos colocar vocês no bash. Mas se bem que você poderia trabalhar em qualquer um dos três. Bash, Dash e SH tranquilamente. Bom, o título, você tem que entender que o título que eu coloquei é ShellScript Bash, que é o for. e scripts em Python. Python não é um script, preste atenção, Python não é um script considerado um script Shell. Ele não é considerado. Ele é um script, ele é interpretado, mas ele vem pós a montagem das distribuições. E ele é, vamos colocar aqui, não está escrito em livro nenhum. Vou dizer, ele é um script complementação para N programadores. E Python, ele tem uma vantagem, que hoje Python é a segunda linguagem mais consultada na internet sobre programação em geral. E Python, você faz qualquer coisa com esse cara. Inclusive, você faz, na verdade, com Bash e com Python eu faria exatamente, produziria, desculpe, o mesmo resultado. Não tem problema. Mas eu vejo que o Python, para mim, é mais simples. Para mim, a sintaxe do Python é mais simples. Eu vejo ela até como mais moderna. Mas, eu dou manutenção em ambas sem nenhum problema. E é isso que você tem que ter na sua cabeça. Você não pode ficar brigando na briga de linguagens e de sintaxe. Você tem que... Apenas mais uma ferramenta na minha caixa de ferramentas de linguagens. Python? Se eu puder, eu... Lógico, eu escolho. Mas, se eu chegar lá e encontrar lá um Bashzão lá já feito, eu... Eu abro e dito. Não tem erro, não. Tem gente que prefere apagar e fazer de novo com a linguagem preferida dele. Isso é um erro. Beleza. Então, o Python ali, nós vamos dar uma aula para vocês de Python para sistemas operacionais. Acontece que Python, ele é muito horizontal, tá? Nós temos ainda o Pear. O Pear, ele é um arcaico aqui no mundo Linux. Ele está lá nas raízes. Mas, eu nunca gostei dele. Eu nunca gostei dele. Embora, ele esteja na minha caixa de ferramentas. É difícil eu trombar com ele. Está difícil eu trombar com ele. E eu... Tipo, se eu não... Eu não gostaria... Eu não gostaria de trombar com ele novamente. Mas, se trombar, eu vou ter que trabalhar da mesma forma, né? O 50 Hz que está no meu bolso aqui. Eu não posso dizer que ele veio de Python, PHP, Java ou C-Chap. O 50 Hz que está no meu bolso. Eu vou lá fazer... Comprar alguma coisa. Não dá nem para fazer compra mais. Mas, eu vou comprar um pão, talvez. Está difícil. Agora, lógico, eu exagerei, né? A WK. A WK é uma linguagem que eu uso muito. É um script, por incrível que pareça. Mas, ele é um script em linha. Como assim, script em linha? É um script que nós utilizamos comumente para injetar dentro de um teste, né? Porque nós vamos ver que teste é muito complicado fazer. Então, nós podemos injetar dentro do teste um subscript AWK. Ou, até mesmo, você colocar para filtrar a saída de um comando. É fantástico. A WK é fantástico. Inclusive, nós vamos ter uma seção só sobre a WK. Ele não está aqui no material, lá no título. Mas, eu vou colocar uma seção à WK. Porque a WK, ele é fundamental. Ele resolve problemas de forma muito simples para você. Na verdade, é você que resolve o problema com ele. De forma muito simples. Como fazer um script? Bom, para compreender o problema, você tem que entender o problema. Tem pessoas que têm o problema. O cara já abre o terminal e já começa a digitar comandos. com o objetivo de resolver. Mas, qual é o problema? Muitas vezes, o problema, ele não é explícito. Existem várias mensagens de erros que são genéricas. Por exemplo, comand not found. O que pode ser isso? Será que o path está lá? Será que o executável existe? Ou, no caso, o script existe? Será que tem permissão? Você tem que entender. Então, beleza. Eu tenho que compreender. Eu vejo o output de erro. Tenho que dar uma aula para você sobre logs. Aí, beleza. Compreendendo o problema, aí, ter uma solução. Olha, para resolver isso, agora que eu compreendo o problema, a raiz de tudo, eu posso trabalhar na solução. A solução é esse. Esse é o caminho. É a luz. Tá. E aí, localizar um local para o teu script. Eu acho massa. Os caras começam a dar aula de script terminal e o cara começa a jogar lá o script em qualquer buraco. Entende? Não, cara. Você nem ensinou um aluno onde vai colocar o script? Tem lugar? Sim, senhor. Cada script tem um objetivo. E o objetivo tem um local. Exemplo. Se eu vou agendar execuções de scripts, e esse script, então, tem que estar em Chrome.d. É um diretório de Chrome para você colocar esses artefatos. Hum, legal. Você quer colocar um script para o usuário? O SR. Local. Webin. SBIN. Pode ser colocado ali. Então, cada objetivo... Eu tenho um ponto para eu colocar o script. Não é só ir jogando ele. Bom, criar o script, naturalmente. Instalar os comandos. Testar em homologação. Tirar uma extração de produção. Graças a Deus, a maioria hoje é virtualização. Então, dá para exportar com facilidade. Antigamente, nós tínhamos que pegar o quê? E temos que reproduzir o erro. E isso era muito difícil. Inclusive, muitas vezes, era quase que impossível você reproduzir o erro. Era muito. Por isso, você precisava de um cara muito bom. Hoje em dia, você pode, né? Traz uma extração da virtual machine, que tem um ambiente de produção. Traz, isola ela num ambiente. Tem que ser isolada, senão ela faz merda na rede. E aí, você testa o teu script. E agenda para execução em produção horário. Você não vai colocar para rodar às três da tarde. Porque vai que esse treco reinicia o servidor, que reinicia um serviço e derruba um monte de gente. Não pode. A não ser aquele caso que eu falei para vocês. Vocês não têm um plano de continuidade. Vocês não têm continuidade de negócio. E aí, o ambiente já é caótico. Mas, infelizmente, você não tem o que fazer. Tudo bem? É duro, gente. É duro ouvir. É duro ouvir. É duro. E pior que acontece direto. Quais são as vantagens de usar script? Por que utilizaríamos script? Bom, porque eu posso testar um roteiro de manutenção em um ambiente de homologação. Ah, mas eu posso fazer também por comandos. Tem certeza? Tem certeza que você vai executar em homologação exatamente as mesmas sequências de comandos que você vai executar em produção no horário que não tem pessoas? Você está entendendo? Você pode estar cansado. Você pode errar. O ser humano pode errar. Então, o script é uma certeza que isso vai acontecer. Então, você faz o script. Tirar um pouco do ser humano, do momento da manutenção em produção. Eu não estou tirando o ser humano da jogada. O ser humano tem muito contato com homologação e testes, que é um clone de produção. E que, naturalmente, quando ele faz o script, ele agenda, ele praticamente só tem o contato com a produção na hora de agendar o script. Acabou. O script vai executar. Então, são grandes vantagens. Essa última é uma vantagem poderosíssima. Poderosíssima. Tanto que, hoje, eu tenho um programa que eu mesmo desenvolvi, que o próprio programa, para mim, está a manutenção das máquinas. Ele acha situações de falha e já executa as correções. Eu já não tenho mais controle sobre produção e as coisas estão dando certo. Pensa assim. Tira o ser humano da produção. É a solução. Inclusive, eu estou para montar um canal só para ela, que é o RCTK. Inclusive, já adquiri o domínio RCTK.com.br. Só não coloquei nada. A variável de ambiente... Bom, quando eu gravei esse vídeo. Tem esse detalhe. A variável de ambiente Path... Eu tenho Path no sistema profissional Linux. Assim como o Windows também tem. Porque seria muito loucura você digitar assim... IAD. Que você viu muito no meu material. E ele sai procurando em todos os diretórios um binário chamado IAD. E sem contar que ele poderia encontrar múltiplos IAD. Seria ruim. Então, tem uma variável Path... Que nós colocamos ali nessa variável Path... Todos os caminhos de diretórios... Que o Shell vai procurar por comandos. Então, por exemplo... Você utiliza... E utilizou no meu material, nas aulas anteriores... O comando CP. Que é copiar. Mas qual o caminho dele? É barra bin, barra cp. Você não fica digitando barra bin, barra cp. Você digita cp direto. Não é assim? Ah, então quer dizer que quando eu digito cp... Ele vai nesse diretório chamado bin... E localiza o binário lá... Ou o script, não importa. E executa. Sim, se você tiver permissão. Sim. Entendeu a jogada? Ah, isso aí é legal. E aí, eu tenho uma tela... Eu tenho que ir lá em variáveis de ambiente... Class Path, Java Home... Não. É mais simples aqui. Aqui é mais simples. Bom, e aonde é feita essa definição dessa variável Path? A montagem dessa variável Path pode ser feita em vários pontos do sistema. Bom, ETC Environment é um desses pontos. Que é, inclusive, o primeiro a ser executado. Ali, se você abrir, você vai ver que tem esse Path igual... E já começa com barra bin, barra ponto... Dois pontos, desculpa. Era dois pontos. Era dois pontos. Barra bin, dois pontos. Barra lib, sbin. Pronto. Você vai ver que está assim já. ETC Profile. Que você também encontra logo depois da montagem feita por Environment. Você pode encontrar ali o quê? Uma customização do Profile. E para o usuário que loga, ele está aí na pasta, no diretório do usuário. Quase que eu falei pasta. No diretório do usuário.bashrc. Bashrc. Todo usuário tem um arquivo BASHRC. Pode digitar aí. Navega aí. CD. Não entra com mais nenhum parâmetro. Enter. Nano. Não precisa de sudo, não. Porque ele é teu. Ele é teu usuário. Olha que interessante. Ele é do usuário. Tá bom. Aí você digita aí. None.bashrc. Que você vai ver o arquivo. Você pode fazer uma mudança do PATH aí. Então eu posso ter também o quê? Eu posso adicionar ao PATH diretórios para um usuário específico do Linux. Ah, isso é legal, hein? Isso é legal. Então quer dizer que é só abrir um terminal e sair falando. Olha como é que faz o script. Não. Olha que coisa interessante. Nós estamos começando a entender como que o Linux chama comandos. A diferença do SH para o BASH é que no BASH vários comandos estão no built-in do próprio interpretador. Enquanto o SH não. Está tudo no sistema. Tudo encontrado como um binário ou um script dentro desses diretórios que estão no PATH. BASH é um shell. Unix. Ele é terminal. Que interpreta uma linguagem de comandos escrita lá para o projeto GNU. Inclusive no iEdge online. Desculpe. No www.iedge.com.br. Recursos. Recursos. Você vai encontrar uma série de documentários. E você vai encontrar Revolution OS. Você vai ver esse cara falando. Você vai ver esses caras falando. Assista. Vai entender o que é o projeto GNU. E aí você vai ver. Ele vai falar o seguinte. Vai ter uma hora que eu falo assim. Ah cara. Embora tinha muita coisa aberta para o Unix. Mas as coisas não eram de código aberto. Então não era totalmente aberto. E aí nós decidimos reescrever tudo. Eu só precisava de entusiastas. Lógico. Ele está falando em inglês. Eu estou sintetizando o que ele fala lá em um tempão. Ó. Precisamos de entusiastas. Vai começar a mostrar os entusiastas para vocês. E o cara falou. Não. Eu fui chamado para um projeto. Eu nem sabia o que era. Entrei lá. Fui aprendendo o que era. Olha só. E aí você vai encontrar a mágica aí. Então do projeto GNU acontecendo. Cara. É fantástico. Assista o documentário. Revolution OS. Bom. E todo script. Em todo script. Você vai encontrar na primeira linha. Um joguinho da velha e uma exclamação. E logo em seguida um caminho para um binário. Ou para um script. Ou para um link. O que é essa linha? É essa linha que define. Qual o interpretador do script. Então quando o sistema operacional. Ele invoca um comando. Ele lê. Ele vai ler. Esta primeira linha. E vai saber com qual o interpretador. Interpreta. Vai invocar o interpretador. Como binário. Passando como parâmetro para o interpretador. O teu script. E aí ele pega o output disso. E devolve. Por isso. E vocês vão ficar assustados. Em linguagens. Shell script. Tudo é string. Porque tudo é a saída. Teoricamente. De comandos. Que é string. E isso é muito importante. Beleza. Essa combinação de caracteres. Então identifique naturalmente. Qual é o interpretador. Que será chamado naturalmente. Pelo Linux. Exemplo. Olha só. Aqui eu estou chamando. O Python 2. Então joguinho da velha. Exclamação. Barra bin. Barra Python 2. E aí você põe. É importante fazer isso. O nome do script. O nome do script. É importante você pôr o nome do script. Para que outras pessoas saibam. Que script é. Porque pode receber. O script. E não saber. Mas com que nome eu vou salvar isso. Aonde eu vou salvar isso. Porque as coisas são linkadas no sistema. Ah. O cara tem que saber. Não. O cara não tem que saber. Você tem que ensinar para o cara. Então você vai pôr ali. O nome do script. Ah. Meuscript.sh. Ou meuscript.py. Tudo bem. Esse é o nome. Logo em seguida. Para que serve o script. Todo código abaixo. Então lembre-se que esse joguinho da velha. Ele é comentário. Mas com aquela exclamaçãozinha. Na primeira linha. Somente na primeira linha. Você tem ali. Qual é o interpretador que será usado. Exemplos de interpretadores. Barrabinha.sh. Barrabinha.bash. Barrabinha.dash. Barrabinha.python. Barrabinha.python.2. 2.7. Cara. O material. Está fantástico. Essa parte de Python. Essa parte de Python. Para sistemas operacionais. Está fantástico. As diferenças de versões. O que muda. Como que é feita os links. Das versões Python. Imperdível. Não perca essa série. E também. Está tudo escrito já no texto. Quem quiser já ir. Ler os finalmentes. Vamos lá. Executando scripts. Eu tenho duas formas. De se executar um script. Dar poder de execução. Para o arquivo script. E simplesmente. Invocá-lo logo em seguida. É a forma correta. Correta. Essa é a forma correta. Mas. Qual é uma forma errada. Mas que você pode ver. Pessoas fazendo. Invocar o interpretador. Direto. Opa. Eu não estou invocando o script. Eu não estou executando o script. Estou invocando. E já. No command line. Chamando o interpretador. Passando como parâmetro. O script. Por que que isso não é legal? Isso não é legal. Por um motivo simples. Você quer. Naturalmente. Que o próprio script. Talvez tenha uma particularidade. Para o interpretador específico. Mas por que que a segunda forma. Ele é utilizado. Ele é utilizado quando. Mesmo eu sabendo. Que esse script. Vai ser executado em SH. Eu quero obrigatoriamente. Executar ele em dash. Ou em dash. No caso do Debian. SH é um link para dash. Mas digamos que eu quero executar para dash. Eu quero forçar isso. Aí. Então eu forçaria dessa forma. Porque eu não editaria o script. Eu manteria o script como ele é. Então isso é importante. Entenderam? Então a segunda forma. Ela acontece. Forma rara. Tá. Então eu trouxe aqui. Para você não ver aí um livro. Ah. Esse cara está errado. Porque o Elton falou. Ou o Elton está errado. Não. São duas formas. Vamos ver a primeira forma. Eu tenho lá. Nano. Um script. Um script. Lembrando que. Esse. Do um script. Está lá no material. Para você. Sei lá. Mas é praticamente um ecozinho. Simples. Que diz. Oi. Aí logo em seguida. Eu executo. CHMOD. Que é um comando. Que dá poder de execução. Por que que eu. Eu não preciso de usar sudo. Porque eu estou num diretório. Que é meu. TMP. É meu. Eu criei lá. Meu script. Tudo que você cria em TMP. TMP é um local de. De coisas. De teste. Só tome cuidado. Para não reiniciar a máquina. Tá. Senão você perde. Então é um ambiente de teste. É um ambiente que vai ser apagado. É um ambiente que eu posso fazer. Lambanças ali dentro. Com arquivos. Não tem problema. Eu reiniciei. Porque as pessoas esquecem. De apagar os arquivos de lambança. Não entende? Então olha só. Até nisso. Você tem que estar atento. Faça o script ali. Legal. Testo. Você vai aprender ali. Ali. Depois. Se tudo estiver ok. Você partir para trabalhar mesmo. Aí você localiza o outro diretório. E coloca conforme eu falei. Bom. Vamos lá. Ponto barra. O script. Agora eu chamo. Eu invoco ele. Aqui eu executo o script. Veja que eu não precisei dizer que. Olha. É um barra bim barra beche. Um barra bim sh. Eu não precisei. Ah. Mas ele vai pelo ponto sh da extensão. Não. Conforme eu já falei no material. Linux não leva em consideração a extensão. Linux. Ele compreende o que é o arquivo. Ele sabe disso. Diferente do mundo Windows. O mundo Windows é a extensão. Você pode pegar um ponto já. Renomear ele aí para ponto zip. Ou você vai abrir normalmente. Tá ok. Aqui você também consegue fazer isso. Mas você tem que. Chamar o programa adequado. Beleza. Tranquilo. Muito fácil. Essa é a forma que. Usada. Direto. Essa aqui é aquela forma que eu falei. Não sei se eu quero forçar. Um determinado interpretador. Mesmo sendo ali. Contra o que está escrito no script. nano2script.sh. Que também está lá no material. Textual. Barra bin. Barra bash. No script.sh. Adivinha. Pá. Eu estou forçando que seja executado no bash. E se lá em 2script tiver. Barra bin.sh. Ele vai executar qual? Barra bin.sh. Que vai apontar para o dash. Ou ele vai usar o bash. Ele vai usar o bash. Porque eu estou invocando o bash. Como executável. E aí ele vira um processo. Que consome. O 2script.sh. E faz o que tem que ser feito. Pegaram a jogada? O negócio é assim. Nós vamos usar em suma isso aqui. Isso aqui é caso de forçação de barra. Para um determinado. Um determinado tipo. De interpretador. Na próxima aula. Nós vamos começar a achar o bash. Vamos falar realmente. Da sintaxe. Como fazer a sintaxe. Como criar a variável correta. Falar detalhes da linguagem. Que eu vou ser sincero com vocês. Vocês vão se assustar. Quando eu falo para vocês. Que tudo é string. E eu falo. Eu consigo fazer. Testes numéricos. Com strings. Não perca a próxima aula. O material está ali de graça. O material textual. Curta. Compartilhe. Pegue esse link. Coloque lá. No seu grupo do WhatsApp. E siga sempre a playlist. Até mais.